Três anos é um bom tempo pra gente conhecer alguma coisa, né? Eu conheço essa loja há três anos, tá? Ou seja, há três anos eles anunciam no Shop Tour. Durante esse tempo, nunca deixaram a desejar. O que sempre prometeram, sempre cumpriram. O que fizeram de promoção, sempre foi promoção muito bem aprovada e com muito sucesso. Esse final de semana tá voltando com uma promoção de arrasar. Você que tá redecorando, decorando, construindo, reformando a sua casa, presta atenção. Ouro, piso, carpete de madeira. Ou então, você que não tá nem pensando em mudar nada na sua casa, presta atenção também. Porque eu tenho certeza que seu conceito agora de sofisticação, praticidade, vai mudar. Gente, carpete de madeira é super prático. Dona de casa não tem trabalho, passou um pano no chão, a casa tá limpa e linda. É sofisticado a beça, fica um ambiente muito mais clean, é gostoso e tem uma baita de uma qualidade. Aqui na Urupisa eles trabalham com mais de 20 tonalidades pra você escolher de acordo com o ambiente, de acordo com o que você sempre imaginou. E estão em promoção de 3mm e 7mm no carpete de madeira ouro piso, que é formidável. Eles fazem um trabalho muito bem feito, inclusive fazem escada aqui, que fica lindo. Você que tem escada na sua casa, pode vir pra cá que você vai ficar bem satisfeito. Olha, eu vou passar preço pra vocês do 3mm, tá? Preço colocado com mão de obra, tá saindo 8.560 ao metro quadrado. E o de 7mm também colocado com mão de obra, tá saindo 12.170 ao metro quadrado. Eu tenho certeza que quando você chegar aqui você vai gostar muito. Então traga a plantinha da sua casa pra fechar o negócio e o já, porque tá valendo a pena. É um final de semana só de promoção e essa promoção louca é pra aproveitar. Aqui em São Paulo, no Brooklyn, na rua Califórnia, 605 no Brooklyn. E tem também lá em São Bernardo do Campo, atendendo toda a Baixada Santista e ABC, na rua Atlântica, número 12, e o telefone lá é 448-2323. Aqui em São Paulo, 533-3040, telefone da Ouro Piso. Pode vir sem medo que eu tenho certeza que você vai gostar.